Bom pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo de Warsp no canal E hoje vamos dar continuidade aqui na série Solando os Boss A pedido de vocês, vocês falaram que eu estava vindo aqui no labirinto, né? Aqui existem alguns Boss, a gente pode estar solando E eu vou tentar solar eles aqui para vocês Então, muitos pediram também para eu estar solando Boss Cronos, né? Inclusive, eu já fui lá, eu já gravei Mas só vou postar o vídeo do Cronos nos próximos vídeos, beleza pessoal? Então, se você quer saber se eu consegui solar o Cronos, já se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Bom pessoal, então já estamos aqui no primeiro Boss Só vou tomar cuidado aqui, para esses mob não me agrar Beleza, então aqui todos os Boss do labirinto, né? Tem esses mobs em volta Então o ideal é eu matar todos, né? Para poder matar o Boss mais fácil Então eu acho que o vampirismo que eu tenho, eu consigo solar numa boa esses Boss O único problema é a gente matar esses mobs, né? Que fica em volta Mas depois Eu acredito que fica bem fácil mesmo Como vocês estão vendo aí, pessoal Tem o... A cauda do Cronos aí, ó Vocês veem que o... É um Boss enorme aqui, né pessoal? Acho que é o Boss mais grande do jogo, né? E nos próximos vídeos Eu trago eu Solando o Cronos, né? Solando ou tentando, né? Então se você quer ver o resultado do vídeo Já fica ligado no canal Se você for inscrito E se você não for inscrito, se inscreve aí Para você não perder o vídeo Eu Solando o Cronos, pessoal Então beleza, pessoal Aqui está numa boa Já limpei os mobs Agora é só Meter bala aqui no Boss, né? Então é bem provável que eu vou dar um corte no vídeo Porque vai demorar demais, pessoal Vai demorar demais Como vocês estão vendo Eu vou ter que estar limpando os mobs E atacando o Boss, né? Então eu vou dar um corte E depois eu volto Beleza? Bom, pessoal Voltamos O Boss já está quase caindo Então como eu falei O único problema aqui É os mobs, né? Que ficam em volta Mas vocês estão vendo aí Que o meu Vampirismo está dando conta, né? E o meu HP maior está caindo, pessoal Então está super de boa Agora o problema É o tempo que eu estou aqui, né? Eu estou aqui Acho que quase uns 10 minutos Porque eu estou Todo esse tempo aqui Fazendo esse mesmo trabalho, né? Matando os mobs E depois Batendo no Boss Então isso leva um Enorme tempo aqui, né? Mas o Boss já está quase caindo Vamos ver se eu consigo matar ele aqui agora Antes dos Dos mobs spawnar de novo, né? Mas está aí, pessoal Espero que vocês Estejam gostando da série, né? Eu pretendo Dar início também Dar continuidade, né? Na série Das quests lá da T5 Eu acho que eu gravei 5 vídeos, né? 5 vídeos Fazendo quests lá da T5 Então eu pretendo Continuar essa série aí Gravando as quests da T5 Gravando as quests da T5 Para vocês, beleza? Então veio a esfera Veio uma barra de ouro Então eu só vou limpar aqui Os Os mobs E eu vou em busca aí Do próximo Boss Ou se eu tiver sorte De encontrar a cigarra, né? Também eu posso Estar assolando o Boss Cigarra, né? Então é isso aí, pessoal Eu vou Acelerar o vídeo aqui Quando eu chegar aí no No próximo Boss Eu volto, beleza? Bom, pessoal Eu queria mostrar aqui Para vocês Que é bem fácil Do Rug, né? Andar aqui no labirinto O único cuidado Que o Rug tem que ter É esse Esse dragão aqui, ó Porque Ele consegue ver O Rug no invisível Daí ele começa a te atacar E vem todos os mobs Em cima, né? Então se você é Rug E quer andar aqui no labirinto, né? A dica que eu dou É você É Tentar Desviar desses dragões aí Porque ele consegue ver Os Rug no invisível Bom, pessoal Então estamos aqui No próximo Boss Então aqui vai ser A mesma coisa, né? Tem os mobs em volta Eu tentei procurar O Boss Cigarra Mas não achei Então eu vou Continuar procurando aqui, pessoal O Boss Cigarra Mas é bem provável Que vai ficar Para o próximo vídeo Senão o vídeo Vai ficar Muito longo, pessoal Então aqui parece Que vai ser até mais fácil Porque aquele outro Boss Lá da Vistum Já esse não, né? Então é isso aí, pessoal Acho que aqui vai ser de boa Parece que vai ser Até mais rápido Que o O outro Boss Ó, vocês estão vendo Que meu HP nem está descendo Então espero que vocês Estejam gostando do vídeo Eu vou dar uma acelerada Aqui para o vídeo Não ficar muito longo Então assim que o Boss Estiver quase morrendo Eu volto Beleza, pessoal? Bom, pessoal Voltamos Depois de muito tempo Aqui Tentando matar esse Boss Ele já está quase caindo Então só vou limpar Esses Mobs Aqui Vamos ver, né? Qual vai ser o nosso Drop, né? Pessoal Eu sei que Esses Boss Não tem Drops bom, né? Mas a Cigarra Que fica aqui no No Labirinto Ela Dropa Atragem, né? Então no próximo vídeo Eu vou tentar Achar ela E vou tentar Farmar um pouco, né? Pessoal Para ver se eu consigo Dropar um traje E se eu dropar Eu trago aqui No canal para vocês Beleza? Então tá aí, pessoal Matamos Mais um Boss Aqui do Labirinto Então ganhamos Uma Esfera Uma Barra de Cobre Então é isso aí, pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Qualquer sugestão Pode deixar aí Nos comentários Muito em breve Tá chegando aí O evento de primavera Também vou trazer Bastante vídeos Para vocês Então vamos só Aguardar mesmo Que eu acredito Que essa semana Não, essa semana Não, esse mês Tá chegando já O evento de primavera Então vai ter Muita coisa nova Aqui no canal Muito vídeo Então vou estar Encerrando minha parte Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo, pessoal Falou Tchau 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 Tchau